Fala aí galera, beleza? Vamos mais ver aqui do EA Buzz Vamos fazer viagem com esse búzol aqui da Gol, cara Linhas aéreas inteligentes Vambora Bonito, hein, cara? Tudo laranjão Por onde é que sai? É, por aí mesmo Gostei, cara Olha o lindão, esse laranje aí Lendão, vambora Olha o interior Ah, tem GPS Show de bola esse búzol Bom, pessoal, uma GFGzinha curta hoje aí 200 quilômetros só Caramba, hein, que empresa ruim Estamos saindo aqui de Ribeirão Já vou dar uma olhada aí pro nosso destino Deixa eu só concentrar ali pra não bater, né, cara Pronto Ah, fechou o sinal, já era A reta aproveita e vamos ver aí Botão errado Estamos transportando diretores aí Vamos para Jundia aí 1138 O frete aí É, né, é Tá razoável Distância é curta Vamos nessa 214 Opa O modelo desse búzol é muito bonito, cara Com os caras Olha que essa pintura da GFGzinha Muito legal, cara Laranjão Deixa eu arrumar essa câmera Vou botar um pouco mais pra trás Boa Aí, agora ficou melhor Espelhinho ali na frente Oba A barbeiragem já Oh, 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 oh Pô, como assim, mano Tô batendo ali, cara Eu já tô andando aqui em cima da faixa, véi Já é pra não bater mesmo Uberaba Limeira A visibilidade é mó ruim, né, mano Tem que puxar pra frente pra poder ver Vambora Ok, hein Eu acho que eu já trouxe todos os modelos de ônibus aqui Do que vem aqui no EA Foram vários, hein, cara Inclusive do vídeo passado Eu ainda não tinha descoberto Esse modelo aqui a gente já fez, já Só muda a pintura agora A pintura da goa aí Laranjão top Chamativo, né Eu nem lembro qual é a versão que eu tô usando, véi Já faz um tempinho aí Acho que faz um mês Que eu tô jogando aqui E eu não sei se já atualizou de novo Porque já lançou uma nova atualização aí pro Aerotruck Pra versão 1.23 já foi lançada aí Eu ainda tô na 1.22 Falando nisso eu vou até pesquisar aí depois Dá uma passada lá no canal do EA Pra ver as novidades Já tem um tempinho que eu não passo lá, cara Vê se eles já Provavelmente já, né, cara Quando o jogo atualiza Geralmente eles atualizam os mods Então, placa de quebra-mola aqui Vamos devagar Ah, é a barreira da PRF Vou passar lá pra ver, né, cara Você já atualizou aí A nova versão Pra 1.23 aqui do EA Buzz E do EA normal, né, cara As intensidades novas Eita, véi Já tá rolando o Aldous Nossa Cara, como assim, mano Eu bati na plaquinha Tô fazendo um recapeamento aí da rodovia Ó a fumaceira, cara Mano, esses SP me enganam pra caramba, viu, véi Saca só Eu tô andando assim, véi Olha a distância que tem pra faixa Parece que a gente tá andando no meio, né Mas não foi o que aconteceu Acabei batendo naquela placa Foda, né Fazer o quê? Os busos tem esses espelhos na frente Me deu uma danificada legal Ó lá, de novo, ó Dá uma olhada nesse espelho retrovisor da esquerda, ó Parece que eu tô em cima da faixa, cara Ó lá Engana demais, cara Por isso que eu bati ali Olha que é esse farol Buzina escruta Buso silencioso, ó Mudar de faixa Vou pra direita Estrada tá boa, cara Tirando aquelas obras ali Ah, é pedagiada também, né, mano Tá explicado Passando sem parar É o quê, mano? Sessenta e sete reais de credagem, cara Puts Que facada no coração, velho Sessenta e sete reais, velho Puts A estrada tá boa Mas não tá valendo isso tudo, não, cara Como assim, mano? Vambora O combustível tá de boas Dá pra chegar lá tranquilo Ó isso, cara É o maior silencioso esse buzul Ó buzininha feia, cara Opa, reduz, reduz Tô com saudade da minha buzina de trem, cara Dos últimos vídeos aí do Aerotruck Dá uma olhada nesse limpador Ó a luzinha de dentro O limpador Show Dá devagar aqui que tem obras A gente vai tomar uma fechada aí já já Bem-vindo à Limeira O que é isso aqui, mano? A base da polícia? Ó que legal A base da polícia aí Será que existe de verdade, mano? Que da hora Parece coisa gringa Opa BMW aí 72 km Pensei que a cidade era aqui Deixa eu ver de novo o lugar Ah, junte aí Tamo pé Para a direita logo E aí, mano, o pessoal tá molendo aqui Tem aquele lag chato Já voltou ao normal Bora, povo Anda Passa logo Aí, boa Já saiu Vai, Chrysler Vai, mano Vai, 300C Vai, mano Passa aquele caminhão logo, cara Aí Se virar a pista simples A gente se ferra aqui Resolveu andar agora E o cara desistiu De ficar atrás do caminhão Ó, aqui tem aquele posto chique, ó Tem vários ônibus parados lá Parece um bom do viário aqui, né? Mas não é Lá, ó Ah, vaca aí E 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 aí Porra, que lag chato Vê quando essas travadas aqui É os modos Ó, um cavalo branco Um cavalo branco no meio da pista ali No acostamento sozinho Esquisito, né? Ó, estamos chegando em campinhos Cheio de matos Cheio de matos na pista, cara 26 km É a próxima cidade Depois de Campinas Não, cara Não, cara Faz isso não, véi Ah, viado Poxa, véi Fechou o sinal Campinas, judia e São Paulo Rolai Sororazinho de leve Muito bonito, cara Falou Campinas Até a próxima Nossa Ó, a merda que eu ia fazendo Já ia mudando de faixa Sem olhar Quase batendo a vanzinha aí A vanzinha da Renault Que só tá atrapalhando Ó, o cara tirando foto Eu pensei que foi um acidente Tinha um cona ali atrás Opa, muito arroso, pessoal Ó, uhu Nossa, tomacete Reduz, reduz A vida louquíssima Deixa eu ir devagar aí No semáforo Bora, mano Ó, que legal Boa, chegamos aí na rodoviária Tomara que seja fácil, né, cara De estacionar Porque tem uns modelos Que temos pra FAB e de rodoviária Que são diferentes Não são tudo a mesma coisa, não Ô, cara Você vai logo pra direita Chegamos Chegamos Opa Ó, tem um heliporto aqui Ah, essa rodoviária é boa Tá vazia Bom, pessoal, é isso aí Uma vez Uma vez Rápida hoje Que esse buzul da boa Gostei, cara, laranjão aí Espero que vocês tenham gostado aí Deixar o like É de seus favoritos Até o próximo Valeu Falou Vai dar tudo verdinho, cara Ó, excelente Ha, ha Vida Tchau